E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vamos começar uma jornada de decoração aqui neste canal. Então gente, como vocês já sabem, a casa não é minha, então não dá pra ficar de quebra a quebra. Porém, dá pra me deixar um lugar aconchegante, bem decorado, bonitinho. E é isso que eu vou fazer. Então é isso, bora comigo que eu vou mostrar pra vocês a sala como tá. E o sofá já chegou! Porque pra quem não lembra, eu já fiz um tour na sala e não tinha nada. O tour tá aqui, tá? Vou deixar aqui no card pra vocês. Então bora ver a sala. Temos aqui a visão geral da sala. Parecia grande no tour, mas é porque tava vazio. Olhando assim, agora tá pequeno. Porém, o sofá também é grande, né? Gente, ele é lindo, perfeito. E aí tem o tapete, que não tá combinando nada com o sofá. E aqui tá a mesa improvisada, que hoje mesmo já vai mudar isso, gente. A gente tá de manhã e eu comprei o painel ontem. Daí vai colocar hoje. Eu vou tirar essa mesa, glória a Deus. Porque essa mesa tá o alto barocadol. E é assim, gente. A TV, as coisas do Pedro, o sofá. Aí tem um corredorzinho. E a porta, gente, tá de frente pra rua mesmo. Não tem muro, não tem nada. É de frente pra rua. Só pra vocês terem uma noção. Daqui entra muita poeira. E aí tem esse corredorzinho ainda, porque eu atendo minhas clientes aqui. Tanto que meu cabideiro de roupa fica... Mas é isso, gente. A visão da sala é essa. E tá desse jeito. Não está aconchegante, né? Não mesmo. E olha aqui o que já temos. Comprinhas de decoração para a sala. Gente, algumas pessoas vão me enviar mimozinhos pra decoração. Pra participar do vídeo. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem em partes mesmo, tá? Mas essa comprinha aqui eu fiz ontem junto com o painel. Daí eu vou falar valores de tudo pra vocês, tá? O painel vai chegar hoje. Aí eu vou mostrar pra vocês montando e tal. Ele custou R$239,00. Porque estava na promoção à vista. É um painel menorzinho, simplesinho. E achei meio carinho. Porque na internet tá mais barato, mas tem o frete. Então mesmo que deu a mesma. Comprei este tapete avulso. Pra eu colocar... Não sei aonde ainda. Mas é porque eu achei muito bonitinho. E não faço parte de decoração da sala. Mas eu comprei. Estou R$12,99, tá? E eu tô precisando de tapete. Porque eu tô tipo improvisando os tapetes aqui com pano de prato. Vocês acreditam? Estava aqui na casa quando a gente chegou velho. Eu lavei e coloquei como tapetinho. Comprei este aqui. Eu achei bem bonitinho. É aqueles que toda casa tem, sabe? Que é aqueles mais simplesinho. Custou R$9,99. E eu achei este aqui bem bonitinho, pra falar a verdade. Daí eu vou colocar na porta de entrada. Porque como eu falei com vocês, é de frente pra rua. Então a pessoa já vem da rua e pisa aqui dentro. E faz uma sujeira que vocês não tem noção. Daí eu vou colocar este tapetinho ali. Comprei também, claro, almofadas. Porque um sofá bonito mesmo. Sem almofadas não é uma tala decorada bonita. Ai, quero. Então eu comprei a almofada, gente. Custou R$22,90, eu acho. É, acho que foi isso mesmo. Que tá sem o preço. Daí eu comprei esta aqui. Eu vou seguir o tom de cinza, tá, gente? Porque eu amo cinza. Então eu vou colocar uma ou outra corzinha na sala. Mas eu vou seguir o padrão de cinza, tá? Pra não ficar aquele trem também todo colorido. E porque eu sou muito básica. Do básico mesmo. Daí eu comprei esta aqui. Cinza com cinza mais escuro. E pra combinar o cinza mais escuro da cor dos desenhos, ó. Tá? Vai ficar assim. Comprei também isso aqui, ó. Pra colocar na... Como que fala? No braço do sofá. Pra colocar copo e tal. Claro que as meninas não vão comer nem beber lá. Mas eu e o Pedro, obviamente, a gente pode comer e beber. Porque a gente não vai fazer cagada, né? E este aqui custou R$24,00. Esta plantinha pra colocar em cima do móvel. Do painel. Ó, no cinza também. Suculentazinha salsa. Foi R$21,90. Eu achei caro. Mas depois que eu já tinha pegado que eu vi o preço, né? Então... Então já era. E aí agora eu entrei também um... A mantinha de sofá assim. Então eu vou mostrar pra vocês. Mas é porque eu cheguei, tô empolgada. Ontem que eu já coloquei até pra lavar. A mantinha é esta. Tá até aqui secando. Acho que já até secou. É, já secou. Mas eu vou deixar aqui mais um pouquinho. Ela tá meia fria. E ela é assim, ó. Ela é cinza. Com esses detalhezinhos aqui. Eu achei ela maravilhosa. Eu vou ter que passar ela também, né? Ficou bem amarrotada. Eu só coloquei na máquina pra enxaguar mesmo. Pra tirar a goma. Mas olha. É linda, linda, linda. Prontinho. Painel colocado. Nem filmei pra vocês. Porque foi difícil colocar, viu gente? Eu escolhi esse branquinho. Porque eu não sou muito chegada em madeira, não. Gosto de madeira clarinha. Mas na sala eu não gosto. De madeira. Só em guarda-roupa mesmo. Daí, gente. Eu coloquei mais alto. Porque eu pretendo colocar um móvelzinho. Não sei se vai ser nesse vídeo ainda. Porque vai demorar bastante. Porque aqui no taco tem os arranhados. Tá vendo? Feio. Daí tampa e também fica bonito com o móvelzinho aqui. E aí ficou assim, gente. Eu mudei a sala toda. Já vou atualizar aqui pra vocês, ó. Sofá eu redei bem mais pra lá. Pra ficar mais espaçoso. Agora sim ficou grande. Corredor aqui. Tirei a arara dali. Tentei dar um jeito de tampar esses fios também. E aí ficou assim, ó. Bem mais espaçoso, né? E o tapete. Vamos ver, né? Quando que eu vou comprar. E aí, gente. Coloquei aqui no quarto. A arara. Com o espelho. E o tapete. Então, tipo, eu fiz minha lojinha aqui dentro. Porque só fica a cama mesmo. Ok? Assim. Ficou bem melhor, gente. Ó. E ficou assim, gente. E ficou assim, gente. Coloquei aqui os... As manetes do Pedro. Essa decoraçãozinha aqui que eu já tinha mostrado pra vocês. Os jogos eu decidi pôr aqui. O Playstation ficou meio pra fora, mas não cai. E o fone de ouvido. Eu vou só esconder essa fiarada aqui agora. E ó, gente. Olha isso. Ai, ficou lindo. Coloquei um negocinho aqui, ó. Abri aqui e coloquei a manta. Aí eu coloquei as almofadas. Ai, gente. Tá ficando com outra cara já, né? Ó. Agora, o tapete. O mais importante. Porque esse aqui tá muito feio. Olha. Porque aqui tá bem manchado. Tá vendo? Porque eu acho que o sofá deles ficavam aqui. Eu não lembro. Mas tá grito. Ai, gente. Tô apaixonada. Ficou muito lindo. E a visão de trás, ó. É essa. Ficou muito fofo. Agora, vocês vão voltar em outro dia com mais atualizações, tá? Voltando com mais atualizações e uma muito fofa. Recebi agora de manhã lá da Papel. E acho que é uma parceira que fez decorações para o aniversário das meninas. Olha isso aqui, gente. Ai. É de biscuit. Pra decorar a sala, gente. Nossa. Olha esse. Ai, meu Deus. Não tô aguentando. Olha isso, gente. Coisa mais fofa. Olha. Ela ficou sentadinha. Na estante. Amei. Aí eu coloquei a outra prontinha desse lado aqui. Eu tô até meio bagunçada aqui com o Pedro. Pelo amor de Deus. Gente, eu decidi que eu vou postar esse vídeo. Então eu tô aqui de pijama. Porque eu vou editar ele pra vocês já. Porque eu quero postar o quanto antes esse vídeo do tourzinho da sala. E eu não estou em condições no momento de comprar tudo que eu quero pra sala. Decorar do jeito que eu quero. E daí eu tô com outros investimentos, outros pensamentos. Então eu vou deixar a sala do jeito que tá. Caso eu compre alguma coisinha pra atualizar, eu gravo em vlog pra vocês mesmo. Mas aí eu vou deixar desse jeitinho que tá. E já tá bom. Porque já tá muito aconchegante. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa transformação da sala. Que querendo ou não, mudou bastante. E ficou assim, ó. Coloquei algumas fotinhas aqui, ó. Minha da Alice, minha do Pedro, minha da Sofia e do Pedro. E coloquei o álcool em gel aqui, claro. Continuou aqui os bonequinhos como estavam, ó. Só não o que faltava nesse vídeo. Coloquei a plantinha que eu queria ali. O móvelzinho aqui embaixo também, não. E o tapete. Tirando isso, tá do jeitinho que eu quero. Vocês já viram? Isso aqui tá até meio bagunçadinho. Isso aqui é do Pedro que vai tirar. Mas tá aconchegante. Tá bonitinha. Tá cara família. E é isso. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E a meta desse vídeo de like é de 200 likes, tá? Beijo. Tchau.